As crianças com 2 anos de idade que residem nos concelhos de Castalbranco e Vila Velha de Rodon vão ser convocadas para um rastreio de saúde visual. O projeto que faz parte do Programa Nacional para a Saúde da Visão está a ser desenvolvido pela Unidade de Cuidados na Comunidade de Castalbranco, que espera receber 460 crianças. O rastreio é para as que têm 2 anos. O que tem uma explicação. É uma janela de oportunidades que se vai perdendo com o crescimento da criança. É muito mais eficaz o tratamento se o diagnóstico for precoce nos 2 anos do que aos 3, aos 4 e aos 5 e aos 6. Isto há estudos de evidência científica que o mostram e está explanado no Programa Nacional de Saúde da Visão. Francisco foi das primeiras crianças a passar pelo Centro de Saúde. Os familiares das crianças vão ser convocados por carta para ir ao Centro de Saúde, um método que agrada ao avô do Francisco. É a primeira vez que eu me apercebo que o Serviço Público oferece o seu serviço sem ser procurado. É muito bom porque, ao contrário, muitas iniciativas desse tipo, feitas por voluntariado, muitas vezes, detectam-se problemas, mas como são feitas, uma forma de que o voluntariado, quando chega depois ao Centro de Saúde, esbarra com a burocracia, esbarra com fórmulas, esbarra com uma certa coisa. Aqui não poderá ter, eventualmente, logo consequências positivas para a saúde do meu neto, uma vez que, se for detectada qualquer anomalia, efetivamente é tratada no sítio certo, diretamente encaminhado para os judeus profissionais. Depois de tirada esta fotografia aos olhos dos mais pequenos, a informação segue para Coimbra. Por rede, por rede, vai, cima rastreios, a confirmávamos, converte num documento de PDF e utiliza a rede, eu reforço a rede do Ministério da Saúde, isto tudo. E chega ao Centro de Leitura, no ZUC, que é visto pelo oftalmologista. O oftalmologista, o Centro de Leitura já é o nível 2, os cuidados de saúde primários terminaram, como já disse agora, e passa para os cuidados hospitalares. Se tem 30 dias para dar uma resposta do resultado, é comunicado à equipa registradora, neste caso somos nós, ao médico de família e aos pais encarregados de educação, que somos nós depois que tornamos a informar os pais encarregados de educação. E após o diagnóstico, há várias respostas previstas. Negativo, entra novamente no circuito aos 4 anos. Se for positivo, os médicos do pediátrico comunicam com o hospital de referência, no nosso caso é o hospital Amato Lusitano, para marcar uma consulta de oftalmologia no prazo máximo de 60 dias. Isto está preconizado no Programa Nacional para a Saúde da Visão. É uma das estratégias. Se for inconclusivo, volta novamente ao rastreio, nós temos que contactar ou convidar novamente a família para repetir, porque às vezes a criança não está sossegadinha, pode haver ali qualquer dúvida que o oftalmologista tenha nas medições que faz o autorefratómetro e pede para repetir. Então vamos ter, alguns pais se calhar vão receber mais do que uma carta. Depois de Castelo Branco e Vila Velha de Roda, um rastreio deverá chegar aos restantes conselhos da unidade do local de saúde, Castelo Branco, que vai de Pena Macor, a Vila de Rei. O rastreio começou no dia em que a unidade de cuidados na comunidade de Castelo Branco assinalou os seis anos de existência.